Por solicitação dos deputados Allan Kardec, Janaína Riva e Zeca Viana, a Assembleia realizou uma sessão especial em comemoração aos 95 anos do Partido Comunista do Brasil. Durante o evento, foram entregues 41 moções de congratulação e 12 títulos de cidadão matogrossense. Fundado em 1922, o PCdoB é o partido mais antigo do país. Ganhou evidência após a sua legalidade, nos anos 80, logo após o fim do regime militar. De lá para cá, muitos brasileiros aderiram à sigla, como o sociólogo Maurício Munhoz. É um partido de esquerda e um partido com base socialista. Hoje, evidentemente, o socialismo não é como era visto anos atrás. Hoje, o próprio socialismo está se redesenhando, ele está se redescobrindo, ele está se reencontrando. A economia de mercado já é permitida. Não tem como era antigamente uma rigidez. A professora Maria Lúcia Cavalli Néder, ex-reitora da UFMT, se afeiçoou ao partido pela sua defesa, a educação. E enfatizou que as mulheres fazem parte desta luta, que se transformou em muitas vitórias. Os partidos políticos têm que ter mulher, a mulher tem que participar mais de todas as dimensões sociais. E os partidos políticos é uma dessas dimensões importantíssimas para a nossa participação. Os sindicatos, movimentos e agremiações sempre foram bem-vindos no PCdoB. Esta é uma confirmação do presidente da Un Negro Pantanal, José Pereira Filho. Essa homenagem, acho que nada mais justo de homenagear os camaradas do partido, que vêm lutando todos esses anos por uma sociedade justa, igualitária e socialista. O professor Biro milita na área cultural, com os grupos de capoeira. Ele também é um dos que admira o trabalho do partido. Acho que é de aplaudir de pé mesmo essa história do PCdoB, ligado aos movimentos sociais, aos movimentos sindicais e sempre dando essa contribuição. Entre os fundadores do PCdoB em Mato Grosso está Luísio Arruda. Ele defende a sigla, suas bandeiras e destaca os avanços que o partido tem atingido na sociedade. O Partido Comunista do Brasil é um partido imprescindível para os trabalhadores, para a classe operária, para todos que lutam por mais liberdade, por mais democracia, por melhores condições de vida e de trabalho. A sessão foi requerida pelos deputados Janaína Riva, Zé Caviana e pelo deputado Allan Kardec, que presidiu a cerimônia de entrega das honrarias para lideranças e admiradores do PCdoB no plenário das deliberações. Eu acredito que temos deputados progressistas aqui, com uma visão mais social, uma visão mais à esquerda, e aí é hora da gente também deixar esse espaço democrático, convidar os camaradas do PCdoB, à noite vermelha hoje aqui na Assembleia Legislativa.